A cantora e compositora baiana Josiara é um talento, minha gente, não conhece? Ela tem um disco gravado, um álbum muito autoral. E dá pra dizer que o parceiro mais frequente dela nas criações é o violão. Não larga por nada e tem um swing, hein? Vocês vão ver. A Josiara tá no line-up do Festival Koala, que acontece sábado e domingo. E aqui no estúdio do Metrópolis, ela mostra uma música inédita. Eu gosto assim. De repente, como tempestade, vem uma vontade louca de mergulhar Ao infinito, no precipício, do que eu não posso explicar. A lua vai ficando cheia, me faz ficar cheia também. Muito caliente, semeia meu corpo vestido de nada. Eu quero gente pra fazer da madrugada um samba. Eu quero gente pra fazer da madrugada um samba. Meus poros expulsam água de desejo do cheiro, do cheiro que quero dar. Pegue o balde logo, pegue a bacia e os corações eu vou transbordar. Pegue o balde logo, pegue a bacia e os corações. É tanto amor que alucina e dissemina no meu cantar. Pegue o balde logo, a bacia e os corações eu vou transbordar. Pegue o balde logo, a bacia e os corações que eu vou transbordar. Eu quero transbordar também. Tudo bem, Josi? Tudo bem. Que bom que você tá aqui. Tô feliz também. Transbordar. É uma música inédita, mas que a gente vai conhecer, depois você vai começar a apresentar por aí, com parceiros legais, né? Exatamente, a gente gravou essa música em Salvador, com o Cordeiro do Fogo e Cantado, um projeto lá que chama Conexões Sonoras, justamente o Instituto de Unir Artistas. E eu sugeri essa música minha, que já tava feita um tempo, eles curtiram e aí tá aí. Que momento era esse que você fez essa música? Você lembra que você foi tão inspirada assim, desse transbordamento, desse vazamento maravilhoso? Eu já sou, eu sou assim, né? Eu sou assim, eu sou assim, Maíra. Por isso eu gosto. A Bahia é assim, né? É, mas eu, 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 foi assim, foi o palco, foi um dia de palco, eu tava tocando na Casa da Mãe, que é um bar lá de Salvador, e aquelas pessoas, e a noite, e o verão, aquela coisa, eu, foi o palco, o palco, essa vontade realmente de se entregar a tanta gente que a gente não conhece, essas coisas invisíveis que a gente, enfim, só sente e deixa passar. Que lindo, que lindo, e você vai tá no palco amanhã, uma e meia da tarde, num festival bacana aqui em São Paulo, Coala, né? Bem legal. É, tá no palco pra muitos artistas, é um momento muito especial, né? Você fez até uma música sobre isso. É verdade. E esse festival aí, tem gente que se admira, aposto. Ah, com certeza. Amanhã mesmo tem os baianos do Baiana. Exatamente, vai nascer já falar, que é um show que eu amo, acho incrível, sou fã da banda, Elba Ramalho também, que vai cantar amanhã. Dona Onética, eu sou apaixonada, mas a galera toda, no domingo, Rumpelés, enfim. Tudo. Tá incrível. E domingo tem uma inspiração sua aí, né? Porque eu brinquei com a galera que você não desgruda do violão e não desgruda mesmo, né? É verdade. Não desgruda mesmo, né? E aí tem o Chico César cantando com a Maria Gadu, mas o Chico é uma grande inspiração pra você, né? É, com certeza. Aos vivos dele, eu sempre comento que realmente foi revolucionário pra mim nessa construção de show, violão em voz, de repertório, de arranjo, que sempre esteve ali comigo, mas a consciência, assim, foi quando eu ouvi esse disco. É bom, né? A gente ter aí alguns faróis, né? Exatamente. Tem parcerias? Quando você tá no mercado da música, assim, as parcerias vão se formando, gente que você gosta, se estabelecendo. O Metrópolis vai tá lá no Coalas dando uma olhada nessa parceria, é bom, né? É, muito massa. E você não quer tocar mais uma pra gente? Quero. Me fala. Então, fazer bilhetinho. Bilhetinho, eu gosto. É, um bilhetinho, aquela coisa, sabe? Que você manda no Instagram pra pessoa que você gosta e tal. Sei, sei. E aí é uma música que não tá no Mansafúria, mas fala do mar, dessa coisa solar que o Mansafúria diz muito e que eu tenho levado pros shows. Tá. Mansafúria é o tal primeiro disco que eu falei pra vocês que vocês têm que ouvir. Exatamente. Adoro você. Ah, eu também. E eu adoro vocês também, muito. E é por isso que a gente vai tá domingo juntos novamente. Um beijo. Vamos terminar em outro estilo? Que linda! Falando do meu amor Quem dera que ela me responda, meu Deus, é meu Deus, é meu Deus, é meu Deus, é meu Deus. Falando que quer ver o mar Que quer me encontrar